Aqui estão as 10 dicas para o MIUI 14. Ative o modo escuro dinâmico para economizar bateria e tornar a visualização mais confortável. Personalize a tela inicial com novos temas e opções de personalização. Experimente as notificações flutuantes para visualizar rapidamente as informações importantes sem sair do aplicativo atual. Use a resposta rápida para responder as mensagens sem ter que abrir o aplicativo de mensagens. Aproveite a opção de janela dividida para usar dois aplicativos ao mesmo tempo. Use o controle de privacidade para ter controle total sobre as permissões de aplicativos. Experimente o novo menu de configurações rápidas para acessar rapidamente as configurações importantes. Use o recurso de captura de tela deslizante para capturar rapidamente a tela. Aproveite as melhorias de desempenho para executar tarefas com mais rapidez e eficiência. Verifique regularmente as atualizações para garantir que esteja sempre com a versão mais recente da MIUI 14.